Fala meus queridos, beleza? Thiago Mangriche aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje nós temos a satisfação de receber uma pessoa com uma experiência. Cara, eu tenho certeza que esse episódio vai mudar a sua vida e a sua perspectiva sobre o que você tem de ideais, de respeito, de entender pessoas, etc. Né, Guto? Fala um pouquinho desse nosso convidado aqui que eu tenho certeza que você tem muito mais propriedade do que eu para falar. Esse nosso cliente, além de ser um amigo, parceiro de trabalho, também tem uma experiência de vida fora do país que trouxe uma missão toda diferente. Vou deixar para ele contar, mas que estamos precisando em tempos atuais. É verdade, é verdade. Fica registrado esse... Ele é nascido lá no Rio Grande do Sul em 1986. Olha, tem a minha idade aí, cara. É casado com a Rafaela, tem um filho e possui formação em Marketing e Administração com MBA em Gestão Estratégica de Marketing. Desde a sua adolescência trabalhou em diversos empregos até ingressar no Exército, onde serviu por 10 anos, incluindo aí a missão de paz no Haiti. Após a carreira militar, migrou para o setor corporativo, onde atuou como supervisor comercial e consultor. Além de empreender, ele valoriza o aprendizado e a sua jornada, especialmente a gestão de pessoas, buscando aplicar esses conhecimentos na área comercial. Ele acredita que o sucesso ele vem desenvolvendo, né, vem do desenvolvimento pessoal. o propósito definido, o amor pelo que se faz, enfatizando aí a importância de gerir e desenvolver pessoas para alcançar o sucesso, né, pela possibilidade e felicidade e paz. Bem, só a apresentação já é um podcast, é a parte 1. Galera, obrigado, a gente vai se ver no próximo... Eu tô falando aqui do Marcelo. Cara, que prazer, irmão. Marcelo, você tá aqui com a gente, eu sei que tu tens aí seus afazeres, tem sempre uma agenda a cumprir, mas tu ter esse tempo de qualidade com a gente aqui, a gente fica muito feliz. Eu tenho certeza que a tua história vai impactar a vida de muita gente, cara. Muito obrigado pela tua visita aqui, cara. Eu que agradeço a oportunidade. É meu primeiro podcast, então é uma honra estar compartilhando com você, Thiago, com você. Muito obrigado pela oportunidade. E a ideia aqui é a gente compartilhar ideias, né, trocar ideias, né, quando a gente conversa. Eu saio com uma ideia diferente daquilo que eu absorvi de você e você sai com outra ideia. Eu acho que a vida é isso, é compartilhar momentos, experiências e fotografias também, né. Com certeza, com certeza. E eu preciso, antes de a gente começar a falar aqui dessa experiência que a gente vai ter contigo, dessa experiência que a gente tem aqui, irmão. Isso daqui é uma experiência que você jamais vai esquecer. Essa canela que você está vendo aqui é do nosso patrocinador master. E até o episódio de hoje é o nosso único patrocinador, entendeu? Então, Guto Campos Cerâmica, para você que ainda não conhece, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você conhecer o trabalho do nosso amigo, né, Guto? Me fala um pouquinho, vai vender o teu jabá, irmão? O programa é teu, cara? Vou vender o meu jabá e vou fazer, vou abusar um pouquinho do Marcelo também para ele vender o que eu ofereci. Opa! Não, eu já sou cliente. Você já é cliente? Você já é cliente? Mas você já recebeu uma cortesia? Opa! Era aí que o Guto, ele preparou para ti. Opa, muito obrigado. Uma lembrança. Que honra. Cliente VIP, né? Cliente especial. Olha só, vou abrir aqui para mostrar aqui a qualidade. E, né, Guto, uma coisa que me encantou bastante nos produtos aqui do Guto é que é a exclusividade, né? Toda vez que você adquire um produto, você tem um produto exclusivo, único, como a própria entidade, né? Que todos têm aqui. Exatamente. Olha que lindo. Olha aí, rapaz. Olha a peça aí. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Parabéns, Guto. E muito obrigado mais uma vez. Eu já tive a oportunidade, né? Quando eu fui presentear o meu time também, né? Eu precisava, queria dar um presente impactante, diferente, com design sofisticado, mas ao mesmo tempo que fosse único, né? Exclusivo, exclusividade. E aí eu lembrei do Guto, então eu encomendei também. E todo o meu time hoje tem. Que moral, Guto. E ele me deu um desafio ainda de fazer do meu produto ainda. Ele é ousado. Ah, sim. Ele queria um produto ainda mais personalizado. Ele pediu pra eu fazer velas. Velas, isso mesmo. Aromáticas. Caramba, olha aí, cara. E eu entreguei esse produto e a gente foi em São Paulo e encontrei com várias pessoas que receberam esse brinde do Marcelo. Muito obrigado. E o elogio, assim, né, cara? Foi incrível. Foi incrível. E um elogio de forma sincera, verdadeira, porque encantou todo mundo, surpreendeu, né? Porque é um presente, realmente. E às vezes pega assim, ah, vai lá, compra um negocinho. Não, mas foi pensado, assim, ó. Pensa com carinho. Tipo, ó. O meu time são essas pessoas assim, assados, são tantas pessoas, tal. Então eu gostei de fazer um parzinho de cerâmica ali, mas também uma vela, tal, pra poder dar aquele encantamento. E o Duto preparou com muito carinho. O pessoal achou fantástico. E eu também, porque... Eu fiquei bem na fita também, porque eu dei um bom presente também, né? Claro, exatamente. Presente exclusivo. Quem é que não vai gostar? Eu... Marcelo, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Esse é o jogo. Mas, Marcelo, vamos lá, cara. Me fala um pouquinho dessa tua experiência antes de ser um gestor aí, de estar na frente de um time que tem esse perfil de venda, de poder, né? Enfim, divulgar o produto, etc e tal. Me fala um pouquinho dessa experiência do IT, cara. Como é que tu fosse pra lá e agora já tá pra cá e como é que é isso? E o que tu pode compartilhar com a gente dessa vivência que tu teve lá, né? Com certeza. É uma experiência fantástica, né? Foram 10 anos de Exército Brasileiro. E o IT, ele realmente foi o ponto mais forte, assim, da minha carreira militar. Eu entrei pra carreira militar, fiz concurso, fui sargento do Exército. Naquela época, né? Eu precisava ter uma estabilidade financeira, né? Então, pra poder seguir um rumo, ter aquela coisa assim, ah, meu filho agora tá garantido, né? Como os pais falam. E aí eu tive a oportunidade, estudei bastante, passei no concurso e segui a carreira militar. E aí teve o terremoto no Haiti em 2010, né? Que foi um terremoto que destruiu o país, né? E aí, no ano seguinte, eu fui pra Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, pra prestar essa missão de paz, né? A gente chegou lá com um cenário bem complicado, né? Muita coisa desmoronou, né? Então, um dos terremotos, uma escala da Richter ali, então, realmente destruiu muita coisa, é difícil você passar por dois, três quarteirões que não tinha alguma coisa que tinha desmoronado. milhares de pessoas morreram naquele terremoto e uma das coisas mais impactantes que quando nos preparávamos pra ir pro Haiti, falava assim, ó, vocês vão se deparar com um cenário que vão ter corpos que vão ficar soterrados e vão ficar lá mesmo porque não tem como remover. Então, você chega lá que é um país, já é um país sofrido por si só, o Haiti, já vive uma situação bem complicada mesmo, assim, de miséria, muita doença, muito tráfego, então, é um país que sofre de muitas mazelas e ainda vem um terremoto pra botar a coisa no chão de fato, né? Então, ali, realmente, ele traz uma reflexão que, embora você vai lá ver o criança passando fome, é claro que a gente não precisa sair do país pra ver isso, infelizmente. Aqui no próprio Brasil a gente encontra cenários como esse, mas coisas impactantes, assim, de uma criança pedir comida, dinheiro e água pra você em tudo que é idioma. Ele fala inglês, se você diz que não entende, ele fala em espanhol, se você diz que não entende, ele tenta o francês, o creolho, que é a língua deles, e até o português. Mas isso por necessidade. Sim. E já que o tema aqui, a gente tá falando de fotografia, fotografia exponencial, que é um lindo nome, tá? Diga-se de passagem. Uma das fotografias mais impactantes que eu tenho, né, da missão de paz no Haiti, é de uma mulher fazendo bolachas, biscoitos de barro, tendo em vista tanta miséria, né? As mulheres carregando sacos enormes de carvão, porque lá não tem gás de cozinha. Então, são coisas em que impactam e por mais que, talvez, se alguém pesquisar na internet vai encontrar essa imagem, mas essa é uma imagem que tá marcada na minha cabeça aqui, né? Isso eu levo pra minha vida. Então, entender ali que, cara, a gente às vezes reclama do supérfluo, né? Reclama que não tem isso, que não tá comportado, a temperatura não tá agradável. Um calor enorme lá, falta de comida, a dificuldade de acesso à água, não tem saneamento. E as pessoas ainda, quando você encontra lá uma criança, você faz um gesto de carinho, ela dá um jeito de sorrir. Então, isso impactou bastante. Nós, lá no nosso batalhão, na época que eu fui, nós adotamos um orfanato. Então, nós ajudávamos lá com o nosso dinheiro mesmo, juntávamos lá, íamos num sábado pra poder ajudar, né? E eram só crianças que perderam os pais no terremoto. Então, a gente ajudava desde bater concreto na parede, comprar colchão, montar isso, levava comida lá e... Mas o que mais marca, assim, Tiago, é que o que a criança quer, na verdade, é um abraço, porque ele não tem mais os pais. Então, a rotina do dia a dia, nossa correria, às vezes nos... E quando eu falo, os primeiros ouvidos a ouvirem são os meus, né? Eu tenho um filho que vai fazer oito anos agora, e às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente não dê valor pra esses pequenos gestos, pelas grandes oportunidades que Deus nos dá de ainda poder dar um beijo e um abraço no nosso filho, um abraço com a nossa esposa, ter uma comida, ter uma água, né? Não quero ser... Não é a ideia que não é ser um hipócrita, ser um tópico aqui, mas a ideia é a gente valorizar, porque compartilhar essa experiência não é dizer assim, nossa, tudo acontece lá, tal, mas é trazer essa reflexão de que a gente é abençoado, né? A gente tem filhos aí que aproveitem seu filho, abracem seu filho. O Gutão, o Gutão aí, ó, daqui a pouco vai entrar pro time aí. Vai entrar pro time. Você enrola, né, além... Já falei pro Gutão aproveitar pra dormir bastante agora, né? Dorma bastante. Tô aproveitando, tô aproveitando, dá pra dormir, Marcelo, mas é... Assim, ó, deve ser uma emoção, ainda não nasceu, né? Sim. Mas deve ser uma emoção ímpar, assim, né? Tu de ver essa experiência de trazer a... Tem a graça de Deus, né, de ser abençoado, graciado por Deus, por uma vida que tu vai deixar um legado aí, esse aí não tem preço. É, e o que é mais interessante é que a gente precisa, muitas das vezes, sair dessa nossa zona de conforto e de segurança, essa segurança, que segurança, né, que a gente tem, mas... E muitas das vezes, assim, a gente reclama de barriga cheia, né? De coisa que a gente, poxa, eu tô precisando aqui mais uma luz, eu tô precisando de mais um flash, não sei do quê. E quando tu se depara com uma situação como essa, tu começa a entender o valor da vida, o propósito que a gente tem, porque eu imagino que, quando tu voltou, a primeira coisa que tu queria é abraçar também a tua esposa, não sei se o teu filho já era nascido na época ou não, mas é estar com os teus e, cara, sabe, não tem valor nenhum no mundo de ter um abraço do teu filho. Bem, eu tô vivendo isso com a Helena, com a minha filha e com a minha esposa, agora ela tem dois anos e sete meses, é um momento que a gente tá vivendo agora dessa interação, ela já entende os comandos, ela já sabe, né, quando ela fez arte, né, e é uma descoberta pra ela e pra gente também, e cara, quando eu chego em casa, ela, papai, lá do fundo e sai aquele... Que coisa boa. Cara, isso não tem preço, né, e quando tu vê realmente uma situação como essa, a gente revê um pouco da nossa vida, né, e como que dessas experiências que tu teve lá, porque eu não sei se tu ficou mais tempo ainda no exército... Isso, eu fiquei sete meses no Haiti, né, foi de fevereiro a setembro de 2011, e eu saí do exército no início de... na metade de 2015, entre início e metade de 2015, ainda fiquei mais alguns anos ali ainda, mas foi o ápice da minha carreira ali, né. E como que tu vê esse... essas experiências que tu teve, que tu traz hoje talvez pra um outro setor, porque dali o que que te deu assim, tipo, mano, chega do exército, obrigado, bateu continência lá e vazei, como é que foi esse processo, né, da... É legal, quando a gente se depara com situações, assim, nas conversas que a gente tem, que é muito interessante você ouvir a transição de carreira de cada um, né, eu saí da área militar, concursado, muito corporativo, né, então foi um momento bem importante e... Mas só voltando ali o tema do Haiti, uma das coisas também que muito traz, assim, de experiência é você liderar a gestão de pessoas, né, você tá de fato numa missão real, né, a gente fazia muito patrulhamento, patrulhamento extensivo, enfim, né, o Haiti é um país que não tem exército, a polícia ainda é muito iniciante e tal, então a gente fazia muito policiamento extensivo, então você precisa confiar no seu time, né, você precisa confiar e saber que pode confiar nele também, né, ele confia em você e você confia nele, um tá fazendo a segurança do outro, um tá cobrindo a retaguarda do outro e assim por diante, então, é, liderar, assim, de forma, num ambiente em que ninguém tá correndo risco de vida é um cenário, né, agora liderar numa missão que o risco de vida é iminente, cara, é outra história, né, então isso traz muito também, assim, de realmente aquele companheirismo, aquela relação de confiança, de lealdade, então isso também foi um dos aprendizados tão grandes, assim, que hoje eu consigo, inclusive, aplicar no meu dia a dia, né, na rotina, em gerir as pessoas, em desenvolver pessoas, não só do teu próprio time, mas eu acho que você consegue desenvolver as pessoas em todos os ambientes, em todos os relacionamentos que você tem, né, então isso foi muito bacana. Quando eu cheguei, voltei do Eiti no final de 2011, aí depois ainda morei dois anos na selva, em Marabá, no Pará, e aí ao final, né, de 2014, quando eu fui transferido de Marabá pra Porto Alegre, eu tinha entendido que ali tava um ciclo que estava se encerrando, né, eu tava formado em marketing, tava cursando administração, eu não tinha filho ainda, e quando eu falei, cara, cumpri a missão, né, e sou muito grato ao exército, né, de maneira alguma, assim, ah, foi algo que, ah, me decepcionei, não, eu acho que é um ciclo que se encerrou, né, até o pessoal, ah, sem te saudar, porque, cara, eu tenho ótimas lembranças, tenho ótimas recordações, mas eu acho que era o momento de eu mudar, de, né, buscar outros desafios. E aí, então, foi quando eu decidi morar em Porto Alegre, ainda que eu decidi que tava no momento de fazer essa transição. E foi muito engraçado como aconteceu, porque eu não tinha experiência na área corporativa, né, além de ter sido o vendedor que vendia jornal no semáforo lá no Rio Grande do Sul e tal, não tinha tanta essa experiência, e eu tava de serviço um dia no quartel, numa madrugada, coloquei meu, entrei no site, né, pra procurar programas de estágio e treinir, e aí eu achei várias empresas e cadastrei meu currículo até a madrugada toda. Aí, uma delas, uma dessas empresas me selecionou, e eles mandam um e-mail terrorista, assim, sabe, Tiago? Eles falam assim, ó, parabéns, foi pré-selecionado, pra ser supervisor comercial, uma atividade totalmente externa, sem escritório, na verdade, o seu carro é o seu escritório, passando 10 a 15 dias fora de casa, vivendo em hotéis, é um e-mail assim, que terrorista mesmo, né? Se você se identifica com essa função, você responde esse e-mail. Aí, no dia seguinte, a minha esposa aqui vai me perdoar, né, eu já pedi perdão pra ela sobre isso, no dia seguinte eu mostrei o e-mail pra ela, falei, o que eu vou te apoiar numa decisão dessa? Porque eu não vou ter marido mais, tá dizendo aqui que você vai ficar vivendo em hotéis e tal? E eu falei pra ela, desculpa, mas eu já respondi que sim. Aí, eu já vi o que aconteceu, né? Então... Bem, isso agora tá documentado pra posteridade, a gente tem essa... Mas já o pedido, desculpa-se, né, já, enquanto eu não tenho próprio, já pedi pessoalmente pra ela, mas tá aqui, perdoa mais uma vez. Como é que é o nome dela? Rafaela. Rafaela, ó, Rafa, é o seguinte, ó, agora é de forma pública, tá? Tu perdoa esse nome aí. Mas aí depois conversamos, né, e aí ela citou desafio, porque imagina, eu tinha que sair de Porto Alegre, nós estávamos há seis meses em Porto Alegre, ela tinha dois empregos na época, pra nos mudarmos pra São Paulo, né? Então foi uma transição bem, assim, drástica, bem radical mesmo, né? Mas eu sou muito grato à minha esposa, a Rafaela, porque enquanto eu estava ainda no exército, ela que me ajudou, ela pagou pra mim uma parte da minha faculdade, eu fazia duas faculdades no mesmo tempo, ela pagava uma pra mim, ela me ajudou no meu curso de inglês, então eu sou muito grato, né? Porque roer o osso é pra poucos, né? Comer o filé é fácil, agora roer o osso junto com você, então eu sou muito grato porque foi realmente alguém que acreditou no meu potencial, mesmo quando a gente não viu os resultados, porque eu tava dentro do exército, não tinha como eu mostrar resultados, mas ela acreditava no meu potencial e hoje estamos aí, o João fazendo sete, quase oito anos já, o nosso filho, então foi esse momento de transição, né? Aí cheguei em São Paulo, cara, São Paulo é aquela selva de pedras, mas talvez foi a minha grande escola, assim, na área corporativa, né? Porque eu não tinha experiência alguma, dez anos de exército, então chegar lá eu aprendi, eu fiz um intensivo, porque São Paulo tudo é uma forma mais intensiva, né? Foram quatro anos lá, e aí ali eu aprendi realmente a trabalhar, vivendo no ambiente corporativo, aquela concorrência, porque São Paulo se você deixou, não, volta que te dou uma resposta, porque a gente já chegou e já tomou outro lugar, então foi uma grande escola, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar, Tiago, gostei sempre bastante de ler, né? E hoje, né, com a bagagem que a gente traz de experiência, missão de paz, exército, estudos, livros, conhecendo pessoas, me relacionando e tal, trocando ideia, o resultado é um só, cara, é tudo, no fim das contas, são pessoas, né? São pessoas. Tiago Brunet, que é teu xará, ele é um cara aí que ficou bem conhecido também, é cristão, teólogo, enfim, ele tem palestra sobre desenvolvimento, lideranças, ele tem um livro que é fantástico, é o Especialista em Pessoas, recomendo também, quem não leu esse livro que lê, é Especialista em Pessoas, e a introdução desse livro, ele fala assim, que foi uma pessoa que te deu o teu primeiro banho, e se tudo der certo, será uma pessoa que te dará o teu último banho, precisamos de pessoas. Então, por mais que a gente fale assim, ah, tudo é perfeito, eu lembro de um professor de RH meu que falava assim, cara, as empresas são perfeitas, tem o setor financeiro, contábil, marketing, logística, comercial, e seria perfeito uma empresa se não fossem as pessoas. Só que a gente tem que entender que as pessoas também têm seus defeitos, suas qualidades, suas ambições, suas crenças, suas genialidades, suas não-genialidades, e a gente tem que saber lidar com isso. Tenho certeza que se a gente conversar aqui, pô, como é que surgiu o mundo da fotografia, como é que surgiu o mundo do audiovisual, a gente vai ter certeza de que as pessoas de sucesso, são as pessoas que amam aquilo que fazem. E eu acho que o nosso trabalho, às vezes, quando vai gerir pessoas, ou vai se relacionar com as pessoas, é ajudar as pessoas a identificar onde está a sua genialidade, onde eu sou bom naquilo. Porque às vezes as pessoas estão infelizes, podem estar cheias de dinheiro, com muito dinheiro ainda, mas estão infelizes porque não fazem o que amam, não fazem o que gostam. E quando uma pessoa faz o que gosta, ela contamina de forma positiva o ambiente que ela vive, ela manifesta isso para as outras pessoas, aí há um efeito positivo, uma cadeia. Sim, que aí tu emana uma energia que, obviamente, as pessoas vão ver. Isso, eu sempre costumo falar que eu, particularmente, não tenho um trabalho hoje, eu tenho um hobby remunerado, então é uma maneira que eu interpreto a minha profissão como fotografia. Obviamente, o hobby você relaxa e tal, mas a gente tem esse compromisso de fazer a coisa com competência, com seriedade, etc. Mas é aquilo que me move, todos os dias acordar cedo, tem horário para acordar, mas não tem horário para dormir, justamente porque você se satisfaz com aquilo ali, que ele te dá prazer. Mas, essa questão, como tu falou, e a gente costuma sempre também falar que pessoas compram histórias de pessoas, como é gerenciar pessoas? Porque é um desafio, né? Sim. O ser humano, ele tem, como tu falou, ele tem a sua particularidade, ele tem a sua especialidade em algo, a sua autoconfiança, né? E aí, vai para outros termos, que eu acredito como, né, estar na frente, claro, tu não vai toda hora falar, gente, lá no IT, não tinha, né? Porque a vontade, às vezes, é de falar, mas como que é gerenciar, como que é manter o nível lá em cima da galera? É porque você, vocês precisam de vendas, vocês precisam vender um produto que a pessoa não compra toda semana que é aí no mercado, ela vai comprar daqui talvez 5 anos, daqui talvez 10 anos, quando mudar de casa, quando, né? Como é lidar, como é reger essa orquestra? Seguindo, falando de pessoas, né? Nós temos as pessoas clientes, nós temos as pessoas colaboradores do teu time, nós temos as pessoas parceiros do teu negócio também, mas falando do cliente primeiramente, o cliente, ele sempre vai ter aquela imagem, aquela fotografia do que ele quer, né? Ele tem aquela imagem, aquela fotografia, imaginando, cara, o meu escritório vai ser desse jeito, o meu negócio vai ser desse jeito, a minha casa vai ter essa imagem, esse design. Então, quando, né? O mundo da fotografia, ele é muito importante no ambiente corporativo porque ele consegue materializar aquela imagem que está muitas vezes na mente da pessoa, que ela nem consegue ter a certeza dos detalhes, mas uma imagem consegue refletir isso. Então, primeiro a gente, como a gente comenta, né? Você vai no restaurante, primeiro você come com os olhos, né? Então, a imagem, ela se faz muito presente no mundo corporativo, na área comercial, no varejo, enfim, porque você olha aquela foto e uma foto pode mudar tudo, né? Uma foto mal tirada também, você estraga o teu produto, assim como uma foto bem tirada valoriza ainda mais o seu produto, né? E quando a gente fala de pessoas, eu penso que todo mundo no seu guarda-roupa, no seu escritório, no seu espelho, tem uma foto daquilo que é mais importante, que é o teu tesouro, que é o teu sonho, que é aquilo que você visualiza. Todo mundo tem a foto lá, não, o meu tesouro é a minha família, eu faço o que eu faço porque eu quero proporcionar algo para a minha família. Não, meu sonho é ter um carro, então ele tem a foto do carro dele lá guardado, talvez no guarda-roupa, enfim, numa porta. Então, gerir pessoas, talvez, assim, como que a gente consegue trazer, eu vou trazer mais uma referência de livro, se tu me permite aqui, né? Com vontade, cara. O episódio é seu. Simon Sinek, ele tem um livro que é o Comece Pelo Porquê, né? Ele fala do círculo dourado, né? Ele tem vários cases de muitas empresas, como a Apple é uma delas. Hoje, se eu te perguntar assim, não, o que que você faz, né? Tiago, você vai dizer, cara, eu trabalho com fotos e tal, mas como que você fala? Não, eu tenho uma equipe, eu organizo assim, eu divulgo o meu trabalho, mas eu tenho que te mostrar assim, mas por quê? Por que que tu faz isso, né? O porquê, ele é muito mais importante do que o que e como, né? Só que às vezes a gente esquece. É aquela questão de falar de propósito, aquilo que te move, como você mesmo falou agora há pouco, né? Cara, eu saio, tenho hora para sair, mas não tenho hora para voltar. Você chega exausto, mas não estressado, porque você ama o que você faz. E quando você lida com pessoas, é importante você descobrir qual é o propósito, o que que move as pessoas, né? Qual é o grande sonho, o que ela está buscando naquele momento. E talvez o meu entendimento é que o líder, ele tem que ter a habilidade de conciliar o desejo, o sonho, o propósito daquela pessoa com o propósito do teu time, da empresa que você está trabalhando, da área que você atua. Como que você concilia isso? Não é uma tarefa fácil, mas é o caminho, no meu entendimento. E você liderar pessoas, ela... Às vezes, acho que a gente complica muito, no meu entendimento, assim, sabe? Basicamente, é você tirar os impedimentos, entender o que a pessoa tem de bom, explorar aquilo que tem de bom, tirar aquilo que não é a genialidade dela, aquilo que ela não é bom, tira do caminho dela. Deixa ela potencializar naquilo que ela tem de bom, né? E facilitar. Tipo, ah, isso aqui está te atrapalhando, deixa eu tirar isso aqui de ti. Isso aqui também está te atrapalhando, mas focado naquilo que entrega resultado, né? O Jim Collins também, que é um outro autor, ele fala que as empresas são como se fosse um barco, né? Isso é uma empresa pequena, um barquinho pequeno, isso é uma empresa maior, é um mais atlântico, um navio cargueiro. Ele fala que tem alguns passos ali, né? Ele fala assim, primeiro, a gente tem que desembarcar as pessoas erradas e desembarcar as pessoas certas. E você só consegue fazer isso sabendo quem são essas pessoas. Então, tem que conhecer, não adianta... Você tem que conversar, você tem que ser ouvir, mas ouvir de forma ativa, né? Entender aquilo que ela é boa, o que ela está esperando, o que ela está buscando. E aí sim, você conseguir conciliar. Aí depois colocar essas pessoas certas no lugar certo. E aí junto, por isso que é importante aliar o propósito do teu objetivo, o teu propósito como líder, da tua empresa, com o do teu time, dos teus colaboradores, porque juntos vocês têm que definir o rumo do barco. É juntos que se faz isso, né? Porque esse teu cuidado que tu teve com o Guto ali, pô Guto, eu quero fazer um agrado, eu quero criar uma experiência para o meu time aqui, para a galera que está se dedicando, estão atrás da meta, etc. É uma maneira de tu reconhecer, porque talvez é um processo de confiança, é um processo de você educar, porque ninguém nasce sabendo e às vezes se colocar no lugar do outro, entender que, cara, a gente é um time e trabalhamos para um bem comum de todos, que, enfim, é difícil, né? Porque se precisa maturar aquilo ali, deixar acontecer, vai ter o erro, é inevitável, mas também você ter essa resiliência de entender assim, não, calma aí, não posso sair julgando. Porque teve um episódio de um outro colega, ele falou assim, cara, uma vez me deram uma oportunidade, uma vez me deixaram, me ensinaram, me mentoraram, agora é minha vez talvez de retribuir isso de alguma forma, porque a gente, eu acho que a maior prova de egoísmo é você ter aquele conhecimento e não repassar para a pessoa. Não. A ponto de ela poder ter esse mesmo atendimento que tu faz, porque por mais que a gente faz uma boa fotografia, por mais que a gente faz um bom material, se você não está com vontade, se você não está feliz, isso tu não vai conseguir trazer a venda. Não vai ter brilho, né? Não vai ter brilho, né? Não vai ter brilho. E esse desenvolvimento, como que tu trabalha assim, de forma pontual, se consegue, porque como um gestor ali, você tem que escutar todo mundo, né? E quem que te escuta? Não, já é isso. Mas o time mesmo te escuta, né? Porque o time, existe o tal do paradoxo do líder, né? Que um bom líder é aquele que faz com que o teu time trabalhe sem você estar ali, sem necessitar da tua presença. Mas o time só funciona assim porque tem um líder como esse, né? Então é o paradoxo, né? E eu acho que a questão de você identificar como que você trabalhar isso, né? Cara, tem que conhecer bem o teu time, né? Saber aonde que ele vai performar melhor. E um ponto muito importante que você comentou, né, Tiago? A gente vai errar, né? E essa talvez, assim, é uma coisa que eu vou te dizer assim, ó. Uma relação profissional, relação marido-mulher, pai e filho, irmãos, enfim. Qualquer relação comercial, pessoal, profissional. E se em algum momento a gente começar a desenvolver um relacionamento profissional, pessoal, eu vou errar contigo. E isso é um divisor de águas quando a gente aceita. Cara, eu vou errar contigo. Mas tu tem que ficar em paz com isso porque com certeza tu também vai errar comigo. É. E quando a gente entende isso, cara, ó, é normal. Nós somos seres falhos. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E quando a gente começa a falar das esferas de amizade, nós temos os amigos estratégicos, necessários, íntimos, que é aquelas pessoas do teu núcleo, realmente. Essas pessoas te magoam muito porque muitas vezes você foi confidente, você falou algo muito pessoal teu, muito íntimo teu, e essa pessoa daqui a pouco deixou escapar com outra pessoa. Pô, você falhou comigo. Mas a pessoa, cara, perdoa porque vai acontecer o inverso. Sim. Vai acontecer o inverso. Você também vai errar. E então acho que a relação de íntima, assim, coletividade, de amizade, de time, ela vai passar por isso, né? Você vai ter que lidar com as falhas, né? Mas acho que ninguém é perfeito, ninguém termina o dia sem ter cometido algum erro, alguma falha, algum pecado. É saber relevar isso, mas sempre entender que o potencial que essa pessoa tem é muito maior do que as falhas que ela comete. Com certeza. Com certeza. Então, eu sempre tenho, assim, a visão, assim, de cara, quando eu passo os momentos importantes da minha vida, aquela imagem, aquela fotografia. Pô, eu tenho uma fotografia, depois eu mostro pra vocês, que é eu abraçando a minha irmã no momento do embarque pro Haiti. Cara, aquela é uma cena, talvez, é impressionante como a fotografia conseguiu manifestar o quanto de sentimento tinha naquela foto, naquele abraço meu pra minha irmã, né? Tem a foto quando eu peguei meu filho nos braços pela primeira vez. Tem a foto de quando eu comemorei a primeira vitória, quando eu bati a primeira meta, quando a gente conquistou algo grandioso. E você pode ver que nas grandes conquistas que você tem, e ter esses registros é importante, sempre tem alguém com você. Porque você nunca vai conseguir nada grandioso sozinho. Você vai realizar o sonho, o teu sonho. E o mais bacana é você realizar o sonho com outras pessoas. Sim. É isso que compartilhar ou dividir, porque muitas das vezes a gente tem essa autossuficiência de ah, eu consigo, eu posso, não sei o quê. Mas vai dividir com quem? Exato. Vai compartilhar com quem? Porque quando você começa muito eu, eu posso, eu faço, eu consigo, etc. Daqui a pouco você começa a afastar as pessoas, e você já não tem mais agora com quem compartilhar aquela vitória, né? E, bem, Marcelo, cara, o papo aqui tá ótimo, cara. A gente, né, se deixar vai longe. Mas eu queria que tu deixasse um recado pra gente fechar aqui nosso episódio pra pessoas que lidam com pessoas. Porque a gente, por mais que a gente presta um serviço, e como tu falou, tem as pessoas que são os clientes, tem as pessoas que são os colaboradores, tem as pessoas que são os parceiros, uma dica de vida, de experiência que tu tem pra compartilhar pra profissionais do audiovisual, da fotografia, que lidam com pessoas diariamente, que fotografam sonhos, como um casamento, fotografam produtos, que é uma expectativa de um cliente se vai vender ou não, né? Que, como tu falou, poxa, às vezes um produto mal fotografado, mal iluminado, vai criar uma outra característica, né? Que você poderia compartilhar pra esse nosso público aqui, que tá no início de carreira, ou já tem uma certa experiência e precisa ouvir uma palavra de ânimo, um conselho, que tu pode compartilhar pra gente. Você já dá cursos também, né, de fotografia, né? E eu acho que você já praticou o meu conselho, que é compartilhar, né? Compartilhe o teu conhecimento, não seja egoísta, tenha uma historinha muito bacana, né, que tem uma estrada, tem uma pessoa num sentido e outra num determinado momento eles vão se encontrar, cada um carrega um pão, né? E aí essas duas pessoas se encontram, eles conversam e decidem trocar uma ideia, mas também trocam de pão. E cada um segue seu caminho. Após esse encontro entre eles, cada um continuou saindo com um pão, mas cada um saiu com duas ideias. Então eu acho que o importante é compartilhar, né? Compartilhar o teu conhecimento, compartilha o teu... Tudo que tu sabe, não fique com medo assim. Hoje o ensino é muito democrático, não tem... Ah, não, o que eu sei é segredo, cara, não é segredo não, cara. Alguém sabe também. Mas os frutos que vão gerar de você compartilhar, porque a partir do momento que você está compartilhando, você está tendo empatia, você está se importando com o outro, você está ajudando. E, cara, hoje a gentileza gera gentileza. Ajudar o próximo libera uma energia fantástica. Então compartilhe aquilo que você tem de melhor, compartilhe aquilo que você tem de bom, não fique com medo de compartilhar aquilo que é a sua genialidade, que é a sua principal habilidade, porque o universo vai conspirar a favor. Uma das leis que a gente não consegue fugir é da causa e efeito, a lei do retorno. Aquilo que você faz com o próximo vai voltar para você. Então, o meu conselho aqui, humilde aqui, né, Tiago, mas que é o que você faz. O Guto também é uma pessoa super do bem, compartilha, ajuda, seja empático, sabe, ouça bastante, mas, cara, prega o bem, tá? Prega o bem, compartilha as suas ideias, porque assim o mundo melhora, o ambiente em que você, o meio em que você vive também melhora. Então você também colhe os frutos desse gesto bondoso que você faz. Então esse é o meu conselho, é o que eu venho procurando fazer, as experiências que a gente estuda, que a gente lê, o que a gente convive, o que a gente vive, o que a gente sofre, ele me deixa esse aprendizado também. Não fique com aquele conhecimento, compartilha, mas principalmente ajuda quem precisa, porque Deus está vendo e o mundo, ele não gira, ele capota, ele vai retribuir para ti. Esse é o meu conselho. Cara, Marcelo, mano, obrigado, cara. Obrigado, né, seu tempo aqui e, cara, essa toda a sua história, mano, isso realmente fascina e a gente precisa realmente dar esse devido valor, né? Entender que a gente não leva nada daqui. E a gente tem um tempo, tem um ciclo, né? E o nosso compromisso de elevar o nível do mercado, elevar o nível das pessoas, porque a gente não é conhecedor de tudo, mas se a gente somar um pouco do que você tem, um pouco do que o Guto tem, né, essa cerâmica que o cara... Eu estou fazendo uma aula lá já faz tempo. O pouco que eu tenho, cara, a gente constrói pessoas melhores e cria novas oportunidades. E esse mundo da fotografia, ele é um mundo muito democrático, né? Ele é um mundo muito coletivo, assim, você não consegue entregar algo de qualidade sozinho, né? Sim. Então, quando você está compartilhando, você está, na verdade, ensinando alguém ou compartilhando o conhecimento para alguém que, em algum momento, com certeza, vai te ajudar, vai quebrar um galho para você, vai ser teu parceiro em algum evento. Então, acho que o mundo da fotografia é um mundo muito democrático, né? Não existe concorrente, assim. Não, não é. Existem muitos parceiros, eu vejo dessa forma, né? Aqui, esse é um estúdio que a gente tem ele como compartilhado. Olha só. É um estúdio nosso, não é meu, não é do Guto. É de quem quer produzir aqui. Tem luz que é do Guto, tem luz que é minha, tem modificador que é do Guto, tem modificador que é meu, que tem um tripé lá. Olha só. Então, eu jamais iria conseguir fazer isso aqui sozinho. Esses pontos de luz tudo aqui, o que a gente pensou, desenhou, em conjunto, né? Eu falei para o Guto, cara, vamos criar um podcast, mas pelo menos a luz tem que ser diferente. A luz a gente tem que pensar, a gente tem que criar, para não ser só mais um, mas que as pessoas possam ver um brilho nesses episódios que a gente traz, que vai resplandecer nessas pessoas que a gente convida. Olha que legal, daqui a pouco, se vocês tirarem uma foto do estúdio, como que vocês vão ver quantas pessoas participaram, foram envolvidas, colaboraram, para aquela imagem estar ali. Então, olha, a gente vê muitas coisas, mas dá para ver as pessoas através das coisas que estão ali, né? Com certeza, com certeza. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito bem, gente, esse foi um episódio que faz você conscientizar um pouco, você parar, puxar o freio de mão, dar uma relaxada e dar mais valor para muitas coisas que a gente tem. Então, o Marcelo pôde contribuir isso, porque aqui na Fotografia Exponencial, esse podcast que é dedicado a você que está no mercado de trabalho, está iniciando, a gente está expressos como o Marcelo, amigos nossos que têm uma bagagem, têm uma experiência, algo para contribuir para o nosso meio da fotografia, para o nosso meio do audiovisual. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Não esqueça de dar o seu comentário, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te encontro na próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti